É Maninho Vaqueiro E o chão de avião Diz a verdade, uma vez Seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar Antes que seja tarde Me diz a verdade Uma vez Seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar Antes que seja tarde Maninho Vaqueiro Ande, avião Porque prometeu Porque me iludeu Me chamando de amor Amor que você nunca sentiu Eu acreditei Te amei Me entreguei pra ti Você me usou Brincou Só mentiu pra mim Mas eu acreditei Te amei Me entreguei pra ti Você me usou Pra ficar Antes que seja tarde Antes que seja tarde Diz a verdade Uma vez Seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar Antes que seja tarde Maninho Vaqueiro Maninho Vaqueiro É nós Meu comandante Chão de avião Diz a verdade Diz a verdade Amor que você nunca sentiu Meu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar Antes que seja tarde Aleluia